Fala aí pessoal, sou o Sheik, vamos pra um informativo aqui, não vai ser um vídeo ensinando como for a fila em 5 passos ou 5 tipos de como for a fila, não é tão legal, mas é um vídeo informativo aí, muito importante aí pra quem já tá no mercado e pra quem já tá fazendo grana, tá? A gente vai falar sobre os detalhes aqui do imposto de renda, tá? Rapidinho, só o informativo, a entrega da declaração de imposto de renda começa no dia 2 de março, tá? O fim da dedução da contribuição patronal sobre empregados domésticos é a principal novidade para a declaração do imposto de renda desse ano. Sem a correção da tabela do tributo, continuam valendo os mesmos valores dos anos anteriores, tá? Os programas para o preenchimento das declarações já estarão disponíveis para os contribuintes nesta quinta-feira, dia 20 agora, às 8 horas, tá? No entanto, a Receita Federal só começará a receber as declarações às 8 do dia 2 de março e o prazo vai até às 11h59 da noite do dia 30 de abril, tá? O contribuinte que perdeu o prazo estará sujeito a multa de 1% sobre o valor total do imposto devido. A cobrança mínima pelo atraso foi fixada em R$ 165,74 e poderá atingir o valor máximo de até 20% do valor do imposto devido. A multa mínima por atraso será aplicada, inclusive, no caso das declarações que não tenham de pagar imposto, tá? O Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, disse que o Fisco espera receber R$ 32 bilhões de declarações neste ano. Ele lembrou que os contribuintes com renda anual a partir de R$ 200 mil terão que informar o número do recibo da declaração do ano passado. O subsecretário-geral da Receita, Décio Rui Pialarisi, afirmou que, neste ano, todos os contribuintes que já têm certificado de digital encontrarão as declarações pré-preenchidas, bastando apenas a validação das informações por parte do declarante. Os critérios da Declaração do Imposto de Renda de 2019 é obrigatório para pessoas físicas residentes do Brasil que recebem rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano de 2019. Também devem declarar os contribuintes que recebem rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. No caso dos trabalhadores rurais, a declaração é obrigatória para quem teve receita superior a R$ 142.798,50 em 2019. Também deve declarar quem é proprietário de bens com valor superior a R$ 300 mil e ainda pessoas físicas que obtiveram ganhos de capital na alienação de bens, que realizaram as operações em bolsas de valores ou passaram a ser residentes no Brasil no ano passado. Os contribuintes com pouca despesa poderão optar pela versão simplificada da declaração que deduz automaticamente 20% sobre os valores dos rendimentos tributáveis, até um máximo de R$ 16.754,34. Como já havia sido anunciado no ano passado, a dedução da contribuição patronal sobre empregados domésticos deixa de existir a partir de agora. No ano passado, esse desconto era de R$ 1.200,32. O limite de dedução por dependente segue R$ 2.275,08 e a dedução por gasto com educação continua em no máximo R$ 3.561,50. Também pode ser deduzida a contribuição de previdência complementar equivalente a até 12% da renda tributável. A partir desse ano, a Receita exigirá informações mais detalhadas sobre a posse de imóveis, veículos, aeronaves e embarcações. Dados sobre contas correntes e aplicações financeiras também deverão se constar nas declarações. O saldo do imposto devido poderá ser pago em até 8 cotas mensais. As parcelas não podem ser inferior a R$ 50. O imposto com valor inferior a R$ 100 deverá ser pago em cota única. O prazo para a seleção de débito automático na primeira cota foi ampliado para 10 de abril. A Receita também antecipou os lotes de restituição do imposto a partir desse ano, até 2019. O primeiro lote era pago no fim de junho e o último apenas em dezembro. Agora as restituições começarão a ser pagas em 29 de maio, com os seguintes lotes 30 de junho, 31 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro. E é isso aí, pessoal. Essas são todas as informações para quem vai fazer a declaração. Espero ajudar vocês nisso aí. Quem já vai pagar bastante pela primeira vez, vocês ficam felizes, mas é uma dedução aí, é um imposto. Não é bom, tem que pagar, mas a gente não gosta, né? Dá uma bocanhada bem grande, o leão abre essa bocona aí e abocanha bastante a gente. Mas é necessário, a gente tem que andar na lei tudo certinho aí, tá bom? Quem não paga toma multa, a multa estava fixada lá, né? É aquela multa pequena, tem uma galera que não opera, opera mas não paga, tem que tomar cuidado. Para legalizar se uma hora o seu CPF for bloqueado, é só ir lá na Receita Federal, paga a multa, já libera em seguida. Mas evita fazer besteira, paga o impostinho certinho, tá? Beleza? É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima aí.